Bate ali na mão de pau do goleiro Antônio Silva, foi bem o look hein, tá jogando legal. E o André se aproveitando, pena que ele não acertou aquela cabeçada, senão estaria 2 a 0 pro Corinthians. Intervalo rápido, a gente já volta com todo o segundo tempo de Serro e Corinthians. Fox Sports, a casa da Libertadores. Até já.